O David Guinealado O casa da Vivi Broda E eu pa Flado 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 Que fica pa Flam O movimento de nós é mesmo assim Busca ali pa Lutã, pa Chitucã O Adeta orienta eu na vida No Santa tenta busca, Broda, é nossa ira Letalidade digra Pensamento queira vida Movimento niggas atas a Vivi Broda E eu sempre digra E qualquer força de comenta É que o risco de uma vima é poucos Quem te aguenta, essa começa É tão lenta de 8300 Danos meio de Abu Sabi tem Puta e o talento sangrento Nigas violentos que cantam Movimento de Abu Sabi Eca de garganta No Santa Pivi linda monograma Quase a Flado, nigas Que fazendo cama, tanto a Joana Missa falha de policia Exatamente, Broda, nico, cheia justiça Dica, Papa, niga Bebifos dentro de cana Puposto da gente fama E olha a Broda e o Karma Eca Karma, mano, essa é espantuchada Movimento ai, dias furtão xzinha Rapaziada Alto, cudalada, movimento de toncente Broda, Lutinada Bata, vive Atenta, safra, crise Vencamento, nigas, goza e plaga Lutinada Eca sou a outra Bonnada Eca sou a minha Eca sou eu Eca sou ele que pensa E a man tomou busca ali na outra compensa Eca não vive pobre gens amado nunca O movimento é que tudo é meu, que é que eu vou confiar Eu vou confiar mano, não é tudo pro parceiro O movimento, pra mão de poucos, ti é putadeiro Outro satisfaz, mano fala de dinheiro O movimento já sabe que ela é só pateiro Luta gentíssima, depois não tá por seguiço O movimento já sabe, esse é cambado, wanna be Puta que paris, mano é facutino O movimento é exato, tá tratando por rapacilho Nunca sou menino, já nunca sou puto O movimento é que não tem mentalidade de adulto Eu não queria mais, que tem ninguém O movimento é que você sabe, brother, nós não é mais de ser Mais de ser O movimento é que você sabe, brother, não você é tracente O movimento é que você sabe, brother, ninguém é sonente Violente, filho, mano, sempre que a caminha Não tá caga, brother, pra boca de vizinha Vizinha deixa a pala, e bró